Tchau meu bem Porque isso é folia de uma noite de São João Tchau meu bem, eu já vou embora Tchau meu bem, já está rompendo a aurora Tchau meu bem, vai ficar na saudade então Porque isso é folia, porque isso é folia de uma noite de São João A noite inteira fiquei a te esperar Esperei meu bem, não veio, fiquei triste a chorar Tchau meu bem, tchau meu bem Quem sabe ainda te vejo, quem sabe ainda te vejo no ano que vem Tchau meu bem, tchau meu bem Quem sabe ainda te vejo, quem sabe ainda te vejo no ano que vem Tchau meu bem, eu já vou embora Tchau meu bem, já está rompendo a aurora Tchau meu bem, vai ficar na saudade então Porque isso é folia, porque isso é folia de uma noite de São João Tchau meu bem, eu já vou embora Tchau meu bem, já está rompendo a aurora Tchau meu bem, vai ficar na saudade então Porque isso é folia, porque isso é folia de uma noite de São João A noite inteira fiquei a te esperar Esperei meu bem, não veio, fiquei triste a chorar Tchau meu bem, tchau meu bem Quem sabe ainda te vejo, quem sabe ainda te vejo no ano que vem Tchau meu bem, tchau meu bem Quem sabe ainda te vejo, quem sabe ainda te vejo no ano que vem Tchau minha gente, um abraço pra você do Nordeste e do Brasil Um abraço do Luciano Rocha e do Teto Samponado Valeu galera